Menor essa altura do campeonato, nós sabe quem tá mandado, nós já sabe quem é quem Sem leme pra invejoso e recalcado, baba ovo do caralho e tá de olho que nós tem E essa mina acha que me engana, todas elas plana e fica se enchendo de esperança Por isso que não tem minha confiança, meu caso com vocês não é mais nada além da cama A falsidade hoje em dia não me surpreende, vários falam mal mas nunca na minha frente Tem coisas que acontecem que nós nunca entende, chega esse engraçado me critica e rende Um favelado de BM com pedra de brilhante na corrente, eu sei que incomoda muita gente Minha família bem melhor agora, não te amo muito minha vida pela senhora Cabelinho vivendo tudo que sonhou, comprar tudo que quer sem perguntar o valor Pode avisa aí que eu tô daqui mais uma vez fazendo um fit inédito